Olá, amigos. Bem-vindos ao canal. Hoje trago-vos uma super dica aqui no nosso canal da pesca, é como manter o nosso isco para irmos à pesca sempre que quisermos, venham daí. Imaginem aqueles dias espetaculares, que o tempo está bom, que não está grande vento, o mar está um espetáculo, e nós pensamos, se eu tivesse isco, ia um bocadinho à pesca. Pois, meus amigos, o vosso problema vai ficar resolvido com esta dica. Não vale a pena ter grandes aquários, eu também já tive aquários, já tive vários sistemas para conseguir manter o isco vivo, custa muito dinheiro, é muito trabalhoso, e este sistema que eu vos trago hoje é extremamente simples e muito fácil de arranjar. Muitas vezes, a nossa grande dificuldade é mantermos o isco vivo em casa. No meu caso, eu gosto muito de pescar com isco vivo, tanto com camarão e com caranguejo. agora vai entrar o inverno e utilizo mais o camarão, mas durante o verão utilizo o camarão e o caranguejo para pescar. Tenho o isco na garagem, é o sítio onde eu posso ter o isco, porque eu moro num apartamento, portanto eu mantenho o meu isco na garagem. A minha garagem é muito quente, tem à volta de 28 graus, anda mais ou menos nessas temperaturas, o que é quase impossível para manter o isco, no entanto eu tenho um pequeno truque que vos vou mostrar como é que faço. Então, o que é que a maior parte da malta faz? Pensar assim, vou fazer um aquário, ou vou arranjar um tanque para pôr lá em casa, lá num cantinho, que é para ter o isco, para quando me apetecer ir à pesca. Meus amigos, eu também já fiz uma coisa dessas. Já tive aquários, já tive depósitos onde tinha o isco, é uma chatice, porque é assim, para se manter alguma coisa em condições é preciso muita água, quanto mais água tivermos, a nível de água salgada, mais tempo ela demora a estragar-se, mas acaba por se estragar, e depois é o trabalho, ir buscar água, andar carregado com bidões, era uma verdadeira chatice. Então, eu acabei por desistir disso tudo, além do dinheiro que se gastava, porque depois havia a hipótese de comprar sal marinho, fazer água em casa, para pôr no aquário, depois era os sistemas de filtragem, era preciso carvão ativo, era preciso puxas cascas de ostra, era esponjas, era bombas a trabalhar, gastava muita energia e não funcionava. Por último, o grande problema que há normalmente nos aquários é a temperatura. Então, a malta, o que é que costuma fazer? Arranja um refrigerador. Se for um refrigerador de aquário, é caro, são peças muito caras e gastam bastante energia. Então, havia outras possibilidades, há uma malta que tem frigoríficos, onde as mangueiras, enrolam mangueiras dentro do frigorífico para a água passar, ou há arcas congeladoras, onde a mangueira está lá dentro, com água a circular, para arrefecer a água do aquário. Há uma malta que conseguiu arranjar aquelas máquinas da cerveja, para fazer o arrefecimento da água, gastavam muita energia, no fim do mês a conta da luz subia por causa da energia que se gastava. Portanto, essa deixou de ser a solução para mim. Além de que manter um aquário de água salgada é complicado, porque temos de ter em conta a temperatura, é o primeiro fator da água salgada, a salinidade, que tem a ver com a quantidade de sal dissolvida na água, que varia, e depois tem os nitritos e os nitratos, que quem está na aquarofilia percebe um bocadinho disso, onde são os detritos que os próprios iscos largam, o caranguejo, o camarão, vai deixando porcaria, vai morrendo um ao outro e tudo isso vai degradando a água. Então eu vou-vos apresentar uma solução muito simples, onde podemos esquecer todo esse tipo de coisas, mas também é para ter pequenas quantidades disco, mas é extremamente eficaz. Pelo menos no meu caso, revelou-se extremamente eficaz. Tal de como vos disse, a minha garagem é muito quente, existe um pátio aqui em cima, onde bate o sol o dia todo, portanto esta garagem fica extremamente quente, e de outra forma, se não fosse este sistema, eu não conseguia ter o isco aqui na garagem. O meu isco está aqui dentro desta arca. Já tive aquários, mas acho que este realmente é o melhor sistema que podemos usar. Estão a ver? O que está aqui está? Está vivo. Vou-vos mostrar a temperatura a que está. Reparem. Está nos 17 graus. A arca vai ligar. Estão a ver? Estão a ver? Ela desliga aos 14. Aos 17 e meio liga. Ligou. Está a ligar. Reparem. A arca ligou. Está no 3, ou seja, está na posição intermédia. E posso-vos dizer, posso-vos dizer que esta arca trabalha 3 vezes por dia, na altura mais quente, durante mais ou menos 4 minutos, 5 minutos. Não trabalha mais do que isso. Portanto, ela liga. 3 ou 4 minutos. Entretanto, desliga. Quando chega àquela temperatura. E vai ligar passado 4 ou 5 horas outra vez. Quando a temperatura atinge outra vez os 17 graus e meio. Desta forma, o consumo disto é extremamente reduzido. Não se esqueçam que uma arca congeladora está preparada para congelar a menos 18 graus, ou menos 24 graus. Portanto, nós aqui só queremos que ela trabalhe no intervalo entre os 17 graus e os 14. Portanto, desta forma, ela liga muito pouco tempo. E desliga e mantém a temperatura durante algumas horas. Isto a nível de consumo energético é muito pouco, muito reduzido. Quase não se nota na conta da luz. O que é ótimo, não é? Eu fui lá abaixo hoje. À zona dos pescadores. A rede estava a sair. E eu apanhei mais alguns camarões. E então, e trouxe um bocadinho de água nova. Portanto, o que eu vou fazer agora é mudar aquela água que está ali dentro da arca. Portanto, aquilo que nós precisamos para transportar o isco, eu vou vos mostrar. Tanto para a pesca, como quando vamos apanhar o isco, precisamos de algum material para poder manter o isco vivo até casa. ou neste caso, de casa até ao sítio do pesqueiro. Então, temos duas opções. A opção tradicional, que é um motor destes, que trabalha a pilhas. Este motor trabalha com duas pilhas. Mas, acaba por ser extremamente dispendioso, porque normalmente, gastamos as pilhas. E temos que andar sempre a comprar pilhas. Então, a outra opção, que acaba por ser mais económica. É este sistema, que eu vou vos mostrar aqui. Isto é uma bomba. Uma bomba que eu comprei numa loja de pesca. Que trabalha com powerbanks. Ou seja, eu tenho uma powerbank. Ligo aqui o motor. E está a trabalhar. Claro que eu arranjei aqui um esquema, para evitar que isto apanhe água. Porque isto é um bocado delicado. Então, arranjei esta caixinha. Este taparuer. E vou colocar isto que está aqui dentro. Do taparuer. Pronto, tenho aqui o meu sistema da powerbank dentro da caixinha. Tem um velcro aqui por baixo. A tampa também tem um velcro. Eu coloco aqui. Desta forma, o meu motor e a minha powerbank estão protegidos. Aqui dentro. De água. De salpicos de água. E eu transporto isto assim. Para a pesca. Esta foi a forma que eu arranjei para proteger tanto a powerbank como o motor. De poder apanhar salpicos de água. Quando chegamos a casa. Carrega-se a powerbank. Ou temos duas powerbanks. E... Desta forma, temos sempre energia. Para alimentar a nossa bombazinha de oxigenação. Entretanto, a temperatura da nossa arca já baixou. Ela já desligou. Vamos ver a que temperatura é que agora ela está. Está a 12 graus ponto 9. Portanto, esta arca desligou aos 14. Só que depois de desligar ela ainda faz um bocadinho de frio. Continua a fazer um bocadinho de frio. E estabiliza nos 12.9 ou 12 graus e meio. Isto é a temperatura dentro da arca. A água deve estar ligeiramente acima. Deve estar nos 13, 14 graus. Eu vou vos mostrar aqui outro pormenor importante. Que é... Nesta arca. Esta sonda. Que é o que nos faz a medição da temperatura. Está pousada na arca. E não dentro da água. Ela pode ser submersa dentro da água. Mas eu neste caso optei por pousá-la dentro da arca. Porque ela mede uma temperatura ambiente aqui dentro desta arca. Tem uma mangueira com oxigenador. Com o motor daqueles de aquário. Aqui a trabalhar. E tem uma torneira. Que está aqui pendurado. É um motor normal. Pequenino. Daqueles de aquário. E tem aqui uma torneira. Portanto são duas saídas. Permite-me ter dois baldes dentro desta arca. Como veem. Eu tenho aqui algum isco. Isto está. Esta água já está muito suja. Já tem cerca de dois dias. Eu vou ter que mudar. Meus amigos. Eu fiz este cesto. Vocês veem aqui. Este cesto é para evitar que o caranguejo se misture com o camarão. Claro que há sempre alguns que passam de um lado para o outro. Mas isto não é problema. Entretanto estes foram os camarões que eu apanhei hoje de manhã. Tem sempre um ou outro morto. Convém tirar. Para não estragar a água logo. Não é? Amigos. Temos aqui o nosso isco. Já juntei os camarões aos outros que tinha. E agora. O que eu vou fazer. É colocá-los ali na nossa arca. A nossa arca agora está a 13 graus. Portanto a única coisa que eu faço. É colocar o balde cá dentro. Mete a mangueirazinha a trabalhar. Aqui do oxigenador. Tem um tubo aqui que une as duas mangueiras. Um tubo rígido. Porque a arca ao fechar. Desta forma não trilha a mangueira. Reparem. A temperatura que está. Está a 13.8 graus. Então eu comecei por comprar uma arca. Comprei uma arca usada. Comprei no ALX. Aqui próximo. Encontra-se arcas com alguma facilidade. Há muita malta que tem arcas lá encostadas. Que já não utiliza. Eu comprei das mais pequeninas. Quadradas. Podia ter sido um bocadinho maior até. Mas para as minhas necessidades esta arca serve e funciona. Peguei. A arca estava a trabalhar. Apesar de já ter alguns anos. E eu peguei. E aquilo que eu precisava era um controlador de temperatura. Fui para a internet. E descobri. Um controlador de temperatura. Eu vou-vos pôr aqui a fotografia. E vou-vos deixar o link na descrição. Mas procurem no AliExpress. Existem vários preços. Às vezes está mais caro. Outras vezes está mais barato. Mas isto é uma peça relativamente em conta. Portanto esta é a chave do nosso esquema para montar aqui o aquário dos iscos. É o controlo da temperatura. Depois eu fiz outra coisa que foi fibrar a arca por dentro. A arca estava um bocado degradada. E a minha ideia inicial era encher a arca com água. Diretamente dentro da arca. Só que depois abandonei um bocado essa ideia. Porque mesmo assim ia para a velha questão de ter que pôr lá 40, 50 litros de água dentro. E eu achei que não havia necessidade. Então eu optei. Apesar de ter fibrado a arca por dentro. Optei por não colocar a água diretamente na arca. E o que eu utilizo são baldes que coloco dentro da arca. Este sistema funciona muito bem. Eu consigo manter a temperatura da água à volta dos 14, 15 graus. Que é normalmente a temperatura da água no inverno. A vantagem de mantermos uma temperatura da água baixa. Na ordem destes valores. É que quanto mais baixa for a temperatura da água. Mais inativo o nosso isco está. E desta forma menos oxigênio gasta. E menos metabolismo os próprios organismos têm. Portanto tem um metabolismo muito mais baixo. Ou seja, também provocam muito menos resíduos. Ah, uma coisa. Se ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se. Nós estamos a crescer. E gostávamos muito de poder contar consigo o seu apoio. Portanto a forma de dar o seu apoio é deixar um like no nosso vídeo. Se gostou do vídeo. E inscrever-se no canal. Se a água estiver mais quente. Como o metabolismo dos camarões e dos caranguejos está mais acelerado. Eles estão mais ativos. Libertam mais porcaria. Se a água estiver ligeiramente mais fria. Eles estão mais letárgicos. Portanto desta forma. Como estão mais parados. Também gastam menos oxigênio. E por outro lado também libertam menos porcaria. Isto permite-nos conservar a água durante mais tempo. De qualquer forma. Uma regra que eu tenho. É quando trago o uisco pela primeira vez. Ao fim de um dia eu mudo a água do balde. E retiro um ou outro morto que possa haver. A partir dali. Mudo a água normalmente de dois em dois dias. Mudo dez litros de água. Portanto. O balde que eu tenho é um balde. Vocês veem nas imagens. É um balde de tinta. Que está com dez litros de água lá dentro. É o que eu normalmente utilizo. É o bidão que eu trago. E mudo a água de dois em dois dias. Ao fim de dois dias eu retiro a água toda. Limpo o que tiver que limpar. Pode haver sempre um ou outro que morre. E eu retiro. Para não estragar a água. E torno a meter água nova. Dez litros de água nova. E torno o balde a ir para dentro da água. Desta forma. Eu consigo manter o uisco. Durante a semana toda. E ao fim de semana vou buscar mais água normalmente. E mantenho o uisco. Vou mantendo o uisco para pescar. Vou pescar. Sempre que vou pescar. Trago água nova dentro do balde. Quando venho para casa. Portanto nesse dia já não tenho que mudar a água. E vou acompanhando. Se não é diariamente. É de dois em dois dias. A evolução. A forma como a água está dentro da arca. E se morre um ou outro uisco. Que eu tenha que tirar. Para manter aquilo sempre impecável. Então como vos disse. O material que eu utilizei. Foi uma arca. Um controlador de temperatura. Que mandei vir da China. Fio elétrico. Um bocado de fio elétrico. Uma ficha. E uma tomada. Um bocadinho de madeira. E pronto. E está tudo. E com isso eu consigo. Manter lá o uisco. Amigos. Esta é uma super dica. Para todos os pescadores. Portanto. Guardem este vídeo. Partilhem com os vossos amigos. E se ainda não é inscrito no canal. Subscreva o nosso canal. Tchau. 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 Tchau.